E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Quanto custa um kit de energia solar agora em 2022? Um kit mediano, mas não é aqueles kit, liga tudo e não mantém nada. É realmente um kit que funciona, bem dimensionado, um kit mediano, pra gente ter a noção porque ano novo chegou desde o final do ano passado que teve uma crescente aí nos preços de placas solares e alguns itens aí que afetam diretamente a nossa montagem. Tanto no setor on-grid quanto no off-grid, tiveram acréscimos em vários materiais. E aí, começando o ano, vamos verificar quanto fica pra montar um kit médio, bom, dimensionado, aí passo a passo, dando aí o preço de cada peça pra vocês conferirem. Preço real, atual, cotação desta data do lançamento do vídeo. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Também não esquece, vai, taca o like, taca, 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 taca o like. Quer ajudar o canal? Temos aí a área de membro, mas os amigos, alguns não podem aí se inscrever, não tá tendo condição de ajudar o canal dessa forma. Ajuda de outra, deixa o comentário e assista um comercialzinho aí, pra que o canal tenha aí qualquer coisa nas visualizações. Um comercialzinho aí, deixa rolando rapidinho e depois segue aí o vídeo. É uma forma de ajudar aí o canal que oferece conhecimento gratuito, sem vender cursos, sem vender nada, só trazendo informações. É difícil pra gente, mas a gente contando aí com essa ajuda de vocês, já dá uma força. Vamos lá, o que interessa pra gente começar aqui. Começar logo com engenharia reversa, como os amigos sabem que eu sempre começo. Banco de baterias, pra gente saber o que é que a gente precisa de placas pra carregar ele. E aí vai na sequência. Mas vamos aí, o que hoje interessa, o preço, mas sempre trazendo alguma informação técnica, pra que você sempre aprenda alguma coisa com o vídeo do canal. Você nunca vai assistir um vídeo aqui com uma informação que você vai anotar e vai levar pro seu dia a dia aí, pra montagem do seu sistema. Começamos aí nosso kit com banco de baterias, 24 volts, duas bateriazinhas de 150 amperes, automotiva, preço médio de mercado, fizemos a média, entre as melhores e as mais fraquinhas, chegamos aí na média de preço da unidade de 750 reais nesta data. Duas baterias de 150 amperes, hora, e obtivemos aí 1.500 reais nesse banquinho de bateria de 24 volts. A partir dele, a gente já calcula tensão pra carregamento. Vamos trabalhar aí carregamento, 28.8 volts. Então, sabendo que a gente tem que fornecer aí uma corrente entre 10 a 25% pra fazer uma carga beleza desse banco, calculamos aí a corrente na média máxima e pico, entre 20 e 25% da corrente aí da bateria máxima pra recarga. Chegamos aí entre os 30 e os 37.75 amperes, hora, o que nos faz precisar de pelo menos tarsísio. Essa quantidade de placa que você vai dizer, é necessária ser tanta placa assim? Pessoal, nós estamos trabalhando aqui dentro do cálculo pra que nós temos a corrente máxima de recarga. Você pode trabalhar com menos placas e trabalhar numa corrente mínima, mas também o seu desempenho não vai ser o milhão. Então, voltando para o cálculo, nós precisaríamos aí algo em torno de 1.000 watts a 1.087 watts em placas solares para ter o carregamento máximo indicado pelo fabricante pra esse banco de baterias. Então, dentro dessa média, conseguimos aí calcular três plaquinhas de 340 watts. Então, a gente verificou que temos aí um preço, um dos menores preços que a gente conseguiu aí verificar na internet, em site seguro, que também não adianta aqueles preços baratinhos em alguns sites de vendas aí, que você compra e leva um golpe, tem que ser uma coisa real, um preço real num site de confiança. E aí conseguimos achar a placa de 340 watts da Resum Solar, modelo RS6S 340P, hoje, hoje, nesta data, saindo a R$ 863,00 a unidade. Como seriam três placas, teríamos aí o total já de R$ 2.591,00 com essas três placas solares. Eita, como ficou, cara, as placas. Zeraram imposto, zeraram um monte de subsídio e botaram pra lá. Ah, rapaz, vocês estão lucrando demais nessas placas. Tenham piedade de nós. Faça isso, não. A gente querendo aqui produzir energia limpa, salvar o planeta e vocês, aumentando os preços das placas. Não dá, não. Baixar as placas, baixar as placas. Pros amigos montarem o sistema de energia solar. Olá, pois é, R$ 2.591,00 nas plaquinhas. Dentro do nosso cálculo, nesse kitzinho, nós chegaremos aí àquela corrente máxima de recarga de 37.75 A. Então, um controlador, MPPT, bom. Eu poderia colocar um MPPT de entrada. Não quero, não estou dizendo que ele não é bom. Poderia colocar aí o POM-R, que é um preço mais barato. Porém, vocês já sabem aqui no canal, eu tive e tenho uma lei que a gente sempre usa pra experiências. Mas, em alguns momentos, ele não dá aquela confiabilidade. Então, eu prefiro indicar um que dê uma confiabilidade ao sistema e um desempenho aí que segure. Um desempenho máximo durante um bom tempo. Então, eu já pego aí a linha da EPEVER. Custo-benefício. Não pego o modelo mais novo. Pego o modelo, sempre indico aí o TRACER, que é um modelo que tem o mesmo desempenho. Inclusive, pra alguma curiosidade de vocês aí, esses modelos compartilham alguns lotes aí, compartilham a mesma placa. Mudando só a parte do display e do software. Beleza? Então, esse MPPT aí de 40 amperes, EPEVER 3, hoje, também subiu, tá carinho. Cheguei a comprar de 700, hoje tá 806. Mas, um nesse sistema resolve, porque nós vamos trabalhar em 24 volts, com a descida de 37.75 amperes. Se ele é de 40, beleza. Inversor, não vamos colocar o mais caro, nem o mais fraquinho. Vamos colocar aí um bom inversor mediano, mas que aguenta aí uma pancadinha. Um inversorzinho simples, o TSM, aí de 2.500 watts nominal, que a gente sabe não dá isso tudo, mas dá uma boa potência. E que seria 5.000 e pico. E hoje, ele aí, um portado aí no site, tá em torno de 1.345, 86. Mas eu tô cortando centavos pra arredondar a conta. E é um bom inversor. Então, vamos dar uma separada aqui? Nessa primeira parte aqui, nós teríamos baterias, placas, solares, controlador de carga e inversor. E chegaremos já a um subtotal aí, de 6.242. Vocês vão acompanhar algumas fotinhas aí que eu tô colocando, viu? Vamos partir agora pra automação e alguns itens. Não vou colocar o sistema com todos os acessórios, porque ele vai funcionar. E depois vocês iriam acrescentando esses itens. Aí, alguém pode perguntar, tá, se o dimensionamento... Vou fazer desenhadinho de caba-rabo, como diz. Depois, em outro vídeo, um dimensionamento completo pra vocês. Top aí, top calculadinho. Mas agora, só trazendo aí os preços de hoje, desta data do lançamento do vídeo. Automação, coloquei duas opções aqui. Se você for colocar já uma... Não quer ter trabalho pra montar uma automação com contatora, com plaquinha de... Botando um ATS. ATS hoje, em torno de 613 reais. Porque ela já faz toda a parte de monitoramento do banco de baterias, faz a comutação, tudo. Bem mais simples do que você montar. Quem tem um conhecimentozinho, monta e gasta 300 reais em média. E se for ao ATS, 613. No preço de hoje. Vamos lá. Quem vai montar também essa automação vai precisar de um dispositivo de proteção aí, de saída do inversor e de retardo de tensão. Como é esse retardo de tensão? Ele vai segurar um pouquinho, antes de mandar atenção, pra qualquer fonte de chaveamento, ou ATS ou contatora. Que é pra atenção aí, do inversor ficar certinha, ou no 110 ou no 220, pra não queimar seus equipamentos. Então, nesse caso, um relé digital de proteção aí, que é aquele de sobrecorrente, sobretensão, é muito importante ter. E o seu precinho hoje está de 100 reais. Mas vale cada centavo. Eu não botei nada aqui de enfeite e perfumaria. Pelo contrário, está bem limpo esse aqui, pra funcionar, mas realmente os itens que estão aqui são necessários. Disjuntor aí DC, de descida das placas. Aí o disjuntor DC, pra corrente dessas três plaquinhas aí, que se diga, calculada aí, em paralelo pra esse sistema aqui. Seria 58 reais aí esse disjuntor DC das placas. O DPS, o dispositivo de proteção de surto, que vai ficar em paralelo com esse disjuntor das plaquinhas, 84 reais. E o disjuntor DC da bateria, que é um disjuntor de alta corrente. Aí, é um dos mais carinhos, mas esse é importante. Esse aqui salva você e seu sistema do incêndio, olha. Em questão de não piscar de olhos. Então, esse aqui, é essencialíssimo. Esse disjuntor, em média, pela corrente dele aí, de mais de 100 amperes, em torno de 133 reais. Teremos aí o segundo, a segunda sub, o segundo subtotal de suma. Como se enganchou. Daria aí, essa segunda parte, 988 reais. E aí, a gente fechando essas duas partes, hoje, preço real, atual de hoje, com os fretos, com tudo já, em torno de 7.230 reais. Você teria esse sisteminha de energia solar, com 1.000 watts de produção em placas, banco de bateria de 24 volts. E aí, eu vou falar sobre descarga C20, o quanto a autonomia dele, em outro vídeo. Hoje, só para trazer, mais ou menos, o preço que você gastaria hoje, para ter um kit solar mediano. Beleza? Chegou, chegou, chegou. Chegou, meu povo. Vamos ver, vamos ver quem foi. Os seis primeiros que chegaram e ver, o que nem foi no meio da mata. E disseram, tá, sim, eu quero gostar, o cidade tal, tá, tá. Não esqueçam, tem gente esquecendo a cidade, o estado e perdendo o sal. Mas, homens, eles é a cidade, o estado, rapaz, tá, calão, tá, calão aqui, eu já estou falando que nem um postinho. Vamos, vamos ver, vamos ver, quem foi. Os amigos que chegaram, cadê, 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 olha, 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 olha. Ah, eu estou sendo barato, o Serra Pró chegando aqui. Vamos ver, nossa amiga aí, a Joaquim Ferreira, de Betim, Minas Gerais. Quem perdeu o vídeo do Sistema aí, top do amigo Joaquim Ferreira, lá de Betim, está aí na galeria do canal. Off Grid Top, liga um monte de coisa, tá. Assista o vídeo do Sistema aí do amigo Joaquim Ferreira, de Betim, Minas Gerais. Olha ele, olha ele, caba bom, caba bom também. Nossa amiga aí, o Will Cavalgante, de João Pessoa, para aí, vai. Sempre ligado, sempre ligado, pega o sino badalo, vamos aí, olha. Cheguei, tô em cima, tô em chapéu de couro, tô na chicotei, chega lá no chicoteando, lá e metendo like. Grande abraço, nosso amigo Will Cavalgante, de João Pessoa, na Paraíba. Quem mais, quem mais? Nossa amiga aí, o Cristiano Brito, de Petrolina, Pernambuco também. Olha, tem o salto, vocês querem ver o salto, Cristiano de Petrolina. E esqueci o nome da, 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 da companheira que cuida do Off Grid, ele também não disse esquecer, eu acho que era Mariano, não, não. Não vou nem falar, porque vai que não é, eu esqueci, não, esqueça, paga, eu não lembro. Depois o amigo Cristiano aí diz o nome, a companheira que cuida aí do Off Grid. Quem mais, quem mais? Nosso amigo Claudio Matos de Vacabal, no Maranhão também. Pra que o seu salve aqui, nosso amigo Jorge Figueira, que acaba bom também. Chega junto, toma chicote, toma like, tá com as, meto chicotei. E chapéu de couro e sem batalho, lá de Iporano, Paraná. Nosso amigo Jorge Figueira. E quem mais, finalizando aí, com chave de ouro, nosso amigo Jair, aqui a gente tá, pipoca, não será também desse papo. E eu quero mostrar, que garantei o salve. Grande abraço aos amigos. Assista o vídeo todo, ajuda o canal. O canal tá precisando que vocês assistam o vídeo. Deixa eu rolar aqueles comercialzinhos, que o negócio ficou difícil. Ajuda a gente aí. Antes, vou beber água, bota logo aqui, deixa o comercial rolando ali. E assista o vídeo todo. Não pula não, que prejudica o canal. Beleza? Grande abraço, conto com vocês.